Precisa de crédito e está em dúvida sobre qual escolher? Pode relaxar porque temos a solução. Roda a vinheta! Fala, pessoal! Tudo bem? Se você está precisando de crédito, o Serasa Cred é a solução ideal. É o melhor buscador de crédito na internet e muito fácil de contratar. O Serasa Cred é uma plataforma que compara várias opções de crédito e mostra quais as melhores escolhas para você. Prático, né? E tem de tudo. Empréstimo pessoal, empréstimo com garantia, empréstimo consignado, cartão de crédito e cartão pré-pago. Dá para pedir rapidinho sem sair de casa. Quer saber como? Veja nosso passo a passo. Mas antes, clique aqui embaixo no botão de inscrição. Assim, você fica por dentro de todas as dicas para melhorar a sua vida financeira. Agora, vamos lá? O primeiro passo é entrar no Serasa Cred pelo nosso site ou aplicativo. Assim como aparece na tela. Agora, é só clicar no botão Simule Grátis. Coloca o seu login e senha Serasa. Se não tiver, basta fazer seu cadastro. É rapidinho e gratuito. Quando você entrar no e-crédito, essa tela vai aparecer para você. Agora, é só escolher entre empréstimo ou cartão. Atenção para a dica extra, hein? Nessa tela também vai aparecer uma aba com o seu perfil de crédito. É super importante preencher todas as perguntas. Quanto mais completo estiver seu perfil, maiores são as chances de encontrar uma oferta perfeita para você. Quando você escolhe empréstimos, precisa optar pelas modalidades disponíveis. As ofertas já vão aparecer para você com o valor, número de parcelas e a sua probabilidade de aprovação, como aparece na tela. Se a sua opção for cartão de crédito, fica tranquilo que todas as informações necessárias também vão aparecer na tela. Tá vendo? Aparece limite do cartão, anuidade, características do cartão, custo efetivo total e tudo o que você precisa saber antes de tomar sua decisão. Tá tudo bem explicadinho. Para entender melhor, basta clicar em mais detalhes. Depois de saber todas essas informações, você pode decidir qual é a melhor opção para o seu bolso com mais tranquilidade e consciência. Agora sim, pode clicar em solicitar sem medo. Na próxima etapa, você vai precisar enviar alguns documentos e aguardar a aprovação. Pronto, aprendeu? Ah, um detalhe muito importante. Pode visitar o site e simular quantas vezes você quiser. Nenhuma simulação do Serasa eCred afeta o seu score, tá? Então faz o seguinte, aproveita esse link que eu coloquei aqui do lado e já dá um pulinho lá agora. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Escreve aqui nos comentários com a nossa hashtag SerasaResponde e fica de olho na resposta. Para não perder nenhum vídeo, basta se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aqui do lado. Tá fácil, hein? Por hoje é só, galera. Um beijo e até a próxima!